Bom dia, tudo bom? Não quero que dá, você sai do tempo todo, moleque. Tenho três. E você fica quieto. Por que eu tenho? E você fica quieto. Você não vê o WhatsApp? Você enche a porra do meu saco pra chegar aqui que eu falei. Fica na porra da porra. E cadê? E cadê? E cadê? E cadê? E cadê? Você ia tomar um salto. Eu ia brincar 20 minutos. A galera tá pedindo pra você ficar bronzeado. Por que o senhor joga de vermelho hoje? Hoje é dia de sangue. Ah, sério mesmo, aqui ó. Fiz o seu truque, o cheiro. Ah, viu? Aprendeu? É. A branca é muito bonita. A branca é muito bonita. Mas a vermelha é muito melhor, velho. Pô, a vermelha dá um impacto, velho. Não. Ah, só que a vermelha dá um impacto vermelhão, né? Chegando assim. É, tá chegando a headcanes, tá ligado? Sim, é porque os caras sempre fazendo as camisavinho. Aí uns dois anotar falam, mano, faz vermelho. Ah, mas daí fica ruim. E eu falei, foda-se, mas nossa colha é vermelha. Exato, exato. É, 10 mil e corrente acerta um. Qual mais nota joguei em mim nessa pele? Já chamei aí. A gente sai no horário. A gente sai meia hora depois do horário. Não, mas ainda assim era muito conhecido. Perfeito. Teve dia que a gente aloprou mais. Cara, não sei. Teve dia que a gente aloprou mais. O greve sempre tá atrasado. É impressionante, né? Sim. Eu chego uma hora antes, sempre, e fico esperando os caras. E os caras não vêm. Aí o JP quanto tempo falta ele? Pode ir lá pra fora. Isso aí é mentira. Pode ir lá pra fora que eu já tô chegando. Aí lá fora fazendo um sol da desgraça e o cara metendo. Pode sair, eu já tô chegando. Sempre atrás. Sempre atrás. Sempre atrás. Sempre atrás. Eu tô lá na porta. A Edis tá pronto. E o Greve, a gente tá lá esperando. O Greve, cadê, cara? Cadê o Boal? Cadê? Quem tá triste não tá mais. Vai lá. Tá tudo bem, homem. Quem tá triste não tá mais. Bora então, vamos descer? Tá frio, mano. E se eu derrubar o capa em você? Só dar um tapão assim. Eu te mataria? Não. Eu te mataria. Compre. Para, cara. Para, cara. Para. Para, cara. É só você pensar, mano. É só você pensar. É só você pensar, mano. É só você pensar. É só você. Na real foi te botando pilha, cara. Não foi não, foi você. Não, cara. Vamos assistir o que me derrubou. Olha. Qual? É bom? É bom? É bom assim. Thor, eu botaria 3,5. Porque tem cenas icônicas de umas cabras aí que ficam voando e ganhando. Eu fico nervoso, cara. Não consigo. Desculpa atrapalhar vocês. Na moral, posso tirar uma foto contínua? Pode. 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 Eu não sou importante. Não. Esse cara é importante. Olá. Obrigado pela torcida. É tão difícil. Como você diz isso? Demo junto. Isso. O que quer dizer? É tipo... É tipo... É tipo... Obrigado pelo suporte. Algo assim. Todo mundo escreve o nome no rosto do Titã e tal. Não. Não. Bota algo no primo. Não. 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 E aí? Que não tá mexendo aqui? Céu lá. Gostou? Sai. Diabasca. Calma aí. Nossa. Olha aqui. Ah. Você tá tampando. Tão toda. Meu cabelo cai, idiota. Eu não teria essa... Eu não teria esse celular lá. Eu não tenho certeza. Jô Jô. Um carro pra ver. Mas é até sim. Não tem. Tchutei, meu. Tchutei. Fudeu. Fudeu. É Deus querendo que eu perca, mas não vou perder. É. Vou mostrar as fotos de vocês durante a transmissão. Então... Turma. A gente acabou chegando em Recife. Veio direto pra ver o jogo da Red. Na verdade não, né? Porque a gente já sabe que vai ser o Stomp. Contra em 2. E vamos embora que você já tá ganhando a vida. Tchutei. Olha aqui. Tchutei. O post do cara... A gente não perdeu. Mas o Fartiburte é nosso. Tchutei. Tchutei. Pra quem? Quem vai ser que cê faz? Flesh da bombola, tá bom, tá bom. Triple kill do Titãs, moleque! Triple kill sem mana, velho. Nossa! É o Titãs. Nossa! É o Titãs! Tá bom o jogo. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Sem zicar, os caras tão zicando aqui, miga, porra. Os caras tão zicando. Olha ali, olha ali. Pegou, pegou, pegou. Acabou, acabou, acabou. Aqui acabou, acabou, acabou. Aqui acabou. E agora? E agora que não vai pegar ninguém. Nossa, tinha que ter marado um pouquinho pra cá, velho. Ah, mas aí eu vou do lado, né? Morri, mas cê mata todos. Vamos, caralho! Jogue porra, Kawaii! Agora acabou. Não, agora não. E não acabou ainda não, velho. Que não acabou. Acabou. Boa! 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 Oi, Cris! Valeu, amor! Pode ser por nós? Não, né? Não, não pode. De que coração? Tô meio sem braço. Vem, querido. Eu quebro na brigada se alguém tiver quebrado meu braço. Tudo certo como é? Eu espero que esteja. Senão eu vou quebrar o Tito na porrada. Tô meio sem braço. Caramba, uma surga. É hora da verdade. É hora da verdade. É hora da verdade. Pode pegar? Pode. Deixa eu te ajudar, cara. É logo de areca aqui, cara. Olha essa porra. Meu Deus! Eu vou me ensinar agora. Tem mais um, olha, tem mais uma coisa aqui. Ó, God, cheio de presente. É, tô dando a batilha, tá? A gente se reúne. Fala dele. Hoje foi muito fácil, né? Coitado do Micão, não deu nem puxeiro pra ele. Luciano é realmente muito forte, velho. Não tem como. É o Titas. 8-1. Agora, próximo turno, Zika 90. Você é desumilde. Encamejar o melhor sempre. Oi, Tum. Terminamos o primeiro turno. Legal, legal, viu? Obrigado pelo aviso. Jujô, você tem que fazer tudo por mim. É assim que funciona o meu finalmente. Tudo que eu faço é pensando em você. Você pode fazer um favor, ser um cara legal. Não, quem tá me devendo coisa é você. Você tá me devendo um monstro. Eu, sim, tá assim. Desde quando? Desde quando? Desde quando? Não, e o Boal tá me devendo. Mas é um problema do Boal. Não, senhor. Você passou a dívida, Jujô. Exato. Nossa, senhor. Faz uma procuração. Não, eu paguei pra ele. Aí, ó. Eu paguei a tua batata ontem. Caramba, você não deve mais vinte. Você deve um monstro ir pro Corrades agora. Segundo Jujô. É mais barato do que vinte. Não, mas eu paguei os vinte. Que mentira. Cara. Eu paguei a batata ontem. Eu paguei a batata. Pegou um pizza. Sim, eu tirei uma foto. Foi meu primo. Meu primo que pagou. Nossa, pera aí que é uma bomba. Sai de perto. Calma. Se isso aí não paguei uma bomba. Se luta. Caralho. Calma, se luta. Caralho. Calma, se luta. Caralho. Parece que serve os donos, né? Esse é aniversário hoje? É, pô. Como assim? Não sabia. Eu fiquei sabendo agora. Quantos anos você tá fazendo? Sério? Não sabia? Não, eu fiquei sabendo agora. Tipo, que... Ah, caralho. É o cara que vinte. Vinte e dois aninhos. Você já tem falado que é vinte e dois. Não, mas sim. Não, mas sim. Não, mas eu já tinha... Na minha cabeça eu ia sair daqui três e meio. Na minha cabeça eu ia sair daqui três e meio. A gente já tá dez minutos atrasado do que eu achava. Qual que é o nosso padrão? Chega lá, correndo, joga as coisas ali na sala. Já corre com o palco, já vai lá, joga. Ô Corradine, você sabe que você tá devendo um vídeo pro Grevitar, né? Ele ficou umas três semanas vindo aqui falando que ele é o Russell E ele é o Carl Fredrickson. Tipo, assim, tem que... Exato. Aí a gente vai gravar, né? Claro, amanhã. O Jojo é o velhinho do outro. O Carl Fredrickson. Claro, amanhã. O seu Russell é aquele assim lá? É, isso. Bom, na real que a gente vai botar o Gui de cachorro. O Gui vai ser o cachorro com um coleninho aqui. Hidrate. Hidratação é muito boa, né? Aí a... Ô, o jogo do João... Ô, a bomba caralho, né? O jogo daí ele treze, o problema que foi em treze... Estufa o peito, Mickey. Estufa o peito, Mickey. Estufa o peito, Mickey. Muito melhor. Tá bom. Tá bom. Você pegou o que, velho? Escolhe o Mercury. Amarelo. Amarelo? Nem o que alguém ensinou. Primeiro a cruz. Aí você vai botando os cantos. Pintou tudo, certo? Com a cor correspondente. Beleza. Agora é a segunda camada. Beleza. Foi a segunda camada, certo? Aqui ainda pintado, normal. Agora, deu uma coisa em cima. Cruza aqui. Depois os cantos. Pintou tudo aqui. Só que faltam as cores daqui, tá vendo? Pintou tudo aqui. Só que faltam as cores daqui, tá vendo? A driva não é tão difícil. Eu acho que liguei muito mais rápido aqui. É mágico? Não muda nada, cara. Depois dos vinte, não sei de mim. Calma aqui, daqui uns seis a gente só vai tomar um copo de vodka que vai jogar o dia seguinte. J.P. É só fazer esteira naquele pique lá dos últimos segundos. É só fazer esteira naquele pique lá dos últimos segundos. J.P. Concordo, Corradis. É muito mais fácil jogar louco. Ok. Vai jogar hoje? O Redfacts tá online. O Z do pai é quente. Quentíssimo. J.P. Ele olha o meu Z e ele fala, caralho. É o Futurutitas. Mano. Sabe qual a diferença minha pro Corradis? É que eu sou consciente das minhas limitações. Ele não. Ele acha que ele é o pica da galáxia. Ele acha que ele é o pica da galáxia. A sua limitação é no prata. Platina. Platina do que? Quando você pegou o Platina? Platina. É porque o cara chegou no diamante três vezes carregado e vem falar... Olha aí. O cara aumenta tudo. As últimas cinco seasons eu peguei diamante. Sim. Carregado. Sempre com alguém carregando ele. Sempre. E você ficou Platina comigo te carregando. Uma vez. Foi eu te carregando. Ah! Eu te carregando. Era só meu tempo. Com meu trângulo. Para. Para. Smiteando a catapa dele. Para. E pegando as que eu peguei na hora. Era a época que eu jogava de Tailor mid com Smite. Você é louco. Passaram. O cara roubava minhas galinhas mano. Ficava virado. Aí eu pegava a catapa dele para compensar. Eu fiz ele impossível. Eu botei ele no Platina. Ele nunca mais subiu. A minha teoria está certa. Tipo assim. Tipo assim. Um elo ganha do outro. Certo? Tá. Mas quem ganha do último elo? O primeiro elo. Entendeu? Não. Mas é tipo ali. Do ferro ao molde é tudo a mesma coisa. Joga tom lock. Os caras não conseguem. Exato. O cara fala. Não. O cara não pode estar aqui. Eu quero estar na moita ali esperando ele matar de novo. É isso. Então. Mas o ProPlayer não sabe fazer. Não sabe jogar contra isso. É o Counter Player. O cara não sabe bater para perder. Não. Olha aqui. João Trigão. Fala o que é isso aí. O cara não sabe fazer. É isso aí. Não é o banheiro. O procedimento padrão não. Hoje é um quê? Ah é justo. Quando sei já. É o Titas, caralho. Vamo. Vamo. Esse cara não correta pô. Vamos. Vamos. Bora Redan. A gente deu uma carinha de gol, deu uma carinha de gol. A gente deu uma carinha de gol. Mas e aí, Greg? É o inimigo do desvio. Porra. Não, Titã, não, Titã. Tá morto, tá morto. Ele tinha que ter dado o W na muita, não no drag. Ele fez aquela mesma jogada de solo que ele reclamou aquele dia na stream dele. Lembra? Vocês lembram daquela jogada de solo que ele foi ajudar o midi? Tu lembra? Ele fez a mesma coisa. Ele tava nesse jogo. Ó, o Aalto a gente ganha 100%. Vai deixar o drag pra ele. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Pega, pega, pega. O Mega vai, vai, vai. Tem um TP atrás do Titã ali, velho. Aí não, hein? Mano, gastaram tudo no último gol ali, velho, gente. 10% de chance de unir ele. Sim. Sim. W? Vai pra frente, foda-se. Vai, vai, vai. E matar todo mundo. Se quer voltar pro jogo, ele matar todo mundo. Pegou? O mais impressionante. Por que a gente... Não sou quem não tirou o Mega e tudo bem. Boa noite, amigos da Red. Eu sou o vovô da Red. Hoje eu vim aqui prestigiar a Red Canis. Infelizmente, hoje não deu. A Red perdeu. Mas não tem problema não. Vamos conseguir a vitória no próximo jogo. Na próxima etapa. Estou sempre aqui. Estou sempre pela Red. Que eu gosto muito. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.